Às vezes a gente acha que a nossa vida é grande, né? Ah, eu tenho muito tempo pra viver, mas não é não, minha gente. Ela passa. E esse instante é um breve instante. E é só uma preparação. Esses dias eu estava nas nossas lives de manhã e falava isso. Gente, nós precisamos olhar mais pro céu. Aquele céu que há de vir, aquela vida que vai ser eterna. Porque essa vida, minha gente, é um vestibular. Passa. Você pode fazer essa oração? Vamos fazer essa oração. Jesus, a minha alma é só um instante. Uma hora passageira. A minha vida é só um dia que me escapa e me foge. Tu sabes, ó meu Deus. Para amar-te na terra, eu só tenho o dia de hoje. Ó Jesus, amo-te Jesus. A minha alma por ti suspira. Se por um só dia, o meu doce apoio vem reinar no meu coração. Jesus, seja de nosso apoio. Seja de nosso apoio. Nos momentos de provação, de dificuldades, de desafios. Seja de nosso apoio, Jesus. Vem reinar em nossos corações. Senta Jesus no trono que é seu. Jesus, senta no trono que é seu. Reina na minha vida. Reina na minha casa. Reina na minha família. Nos meus projetos. Nas minhas emoções, Senhor Jesus. Nos meus sentimentos. Nos meus pensamentos e lembranças. Vem reinar Jesus. Para te amar, Senhor. Eu só tenho o hoje. E eu quero te amar mais. Quero te amar mais do que amava ontem. E menos que eu vou amar amanhã. Mas o que eu tenho de verdade. É só o hoje. É só agora. E eu quero te amar, Jesus. Eu quero te amar, Jesus.